Os alunos do Nômano, ensaiados pelos professores Luciane Rodrigues e Lucas Rafael Schetter. Os alunos do Nômano, ensaiados pelos professores Luciane Rodrigues e Lucas Rafael Schetter. Os alunos do Nômano, ensaiados pelos professores Luciane Rodrigues e Lucas Rafael Schetter. Os alunos do Nômano, ensaiados pelos professores Luciane Rodrigues e Lucas Rafael Schetter. Os alunos do Nômano, ensaiados pelos professores Luciane Rodrigues e Lucas Rafael Schetter. Os alunos do Nômano, ensaiados pelos professores Luciane Rodrigues e Lucas Rafael Schetter. Os alunos do Nômano, ensaiados pelos professores Luciane Rodrigues e Lucas Rafael Schetter. Os alunos do Nômano, ensaiados pelos professores Luciane Rodrigues e Lucas Rafael Schetter. Os alunos do Nômano, ensaiados pelos professores Luciane Rodrigues e Lucas Rafael Schetter. E isso é só a primeira noite Amanhã tem mais, amanhã tem mais E a apresentação continua A apresentação continua Maravilha! Palmas, palmas, alunas! Que espetáculo bonito! E me lembro mais uma vez Que é só a primeira noite Que você lançou É, é isso aí, amanhã